Dia 12 de maio, terça-feira, mais um boletim oficial da situação do coronavírus no município de Ouro Preto. Estamos gravando desse galpão que será a base de apoio ao enfrentamento ao coronavírus. Inclusive, estamos com ambulâncias novas. Aqui será todo o transporte e logística do sistema de saúde. E hoje, inclusive, é o Dia Internacional do Enfermeiro. Então, nós parabenizamos a todos esses profissionais que estão trabalhando incansavelmente na saúde do nosso município. Quero passar a palavra ao secretário de saúde, Paulo Xavier, que vai dar a situação de hoje do coronavírus. Estamos apresentando nosso boletim diário. Fazemos religiosamente todos os dias. Temos hoje 108 casos notificados. Recebemos alguns exames negativos da FUNED. Passamos a ter 102 casos já descartados ou excluídos. Continuamos investigando seis pacientes. Três deles estão na Santa Casa, um deles está no nosso hospital de campanha e dois deles no isolamento domiciliar. Não temos nenhum óbito confirmado em Ouro Preto e nenhum caso confirmado em Ouro Preto até o momento. Aproveite também para deixar o nosso abraço, o nosso reconhecimento aos nossos profissionais da saúde, especialmente os enfermeiros que têm hoje o seu dia. Os enfermeiros, os técnicos e os auxiliares de enfermagem. A eles o nosso abraço, o nosso muito obrigado. Muito bem. Vamos conhecer essa ambulância nova. Não é isso, Paulo? Ela é uma UTI móvel, uma unidade de terapia intensiva. Então, não é uma ambulância comum. Ela tem todos os equipamentos necessários para fazer o primeiro atendimento de emergência para o profissional. Ela é totalmente equipada. Então, é uma UTI móvel que vai trazer todos os equipamentos, terá todos os profissionais necessários para fazer o atendimento de socorro de urgência, como uma UTI. É uma UTI móvel, uma unidade de terapia intensiva. É uma UTI móvel.